Bom gente, nesta quinta-feira o dia amanheceu com calor mais elevado do que ontem. Ontem nós tivemos uma máxima, uma temperatura máxima de 24 graus e hoje a máxima por aqui em Três Lagoas chega aos 37 graus. Nossa mínima registrada hoje foi de 25 e a máxima chega aos 37 graus. Dando um pulinho lá fora para saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Olha aí, sol entre nuvens na nossa cidade, temperaturas até agradáveis no começo da manhã. 25 graus já podemos encarar aí com um pouquinho fresquinho, um pouquinho calor. E aí até os pássaros aproveitam para aproveitar esse clima gostoso de manhã. Já faz o seu lanchinho ali, a Arara maravilhosa fazendo esse lanchinho pela manhã. E imagens, como eu sempre falo aqui, do nosso repórter cinematográfico Max Silva. Então tivemos sol pela manhã, algumas nuvens, né? Não venta, como de costume em Três Lagoas, mas chega aos 37 graus hoje a temperatura por aqui. E olha gente, não fica diferente, tá? Amanhã não. E a gente tem ainda a previsão de chuva hoje na parte da tarde e amanhã também em áreas isoladas. Mas são aquelas chuvas rápidas, né? Então hoje na maioria do dia, amanhã também no maior período do dia, sol com nuvens. Vamos saber como que ficam então as temperaturas para amanhã, sexta-feira, final de semana. Olha só, Três Lagoas com mínima de 25, máxima de 35 graus, já não estará tão quente como hoje. Brasilândia também, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Água Clara, mínima de 24, máxima de 32 graus. Aparecida do Tabuado, por lá, mínima de 24 graus e máxima de 34. Paranaíba, mínima de 25, máxima de 35. E Inocência, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Chuva rápida, temos, mas calor também.